Bom, aqui no município de Rolim de Moura, hoje, dia 2 de abril, é a segunda carreata de conscientização do autismo. É um assunto que tem se falado bastante nos últimos dias, porém, hoje, uma carreata para levar ainda mais conhecimento à população aqui do município. Hoje, a segunda carreata, Tiago, fala para a gente qual é o objetivo realmente dessa carreata aqui no município. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. O nosso objetivo com essa carreata é trazer conscientização à nossa população. O autismo, muitas vezes, passa despercebido e nós temos que entender que, nesse mundo, nesse vasto mundo, nós temos pessoas especiais, pessoas maravilhosas, que nós precisamos incluir e entender as suas particularidades. E hoje, reuniu aqui centenas de pessoas para poder debater, para falar mais sobre o assunto através dessa carreata. Justamente. Inclusive, nós queremos até agradecer o apoio de toda a população que tem nos apoiado fortemente mesmo, a população, no geral, os empresários, os esportistas, os ciclistas, o pessoal da fanfarra, a prefeitura, junto com a secretaria. Hoje é um dia mundial dessa conscientização, onde poucas pessoas ainda sabem. Então, nós estamos aqui juntamente com a Associação do Autismo também, a Associação do Ciclismo, para estar informando a sociedade Rolim de Moura sobre essa causa nobre que é o autismo. É uma forma de se divertir, enfim, pedalar e também levar essa informação para a população. Isso mesmo. Nós, que somos amantes do pedal, unimos o útil ao agradável e estamos pedalando aqui junto com eles também. Nós começamos todo esse trabalho legalizando, fazendo todo o trabalho de documentação e, graças a Deus, finalizamos agora, no dia 2 de abril, a legalização. Então, está instituído a Associação Abraça. São nove pessoas que fazem parte da diretoria, faltando aqui a Fabiola, que não chegou a tempo. O objetivo da Associação é o quê? É trazer mais conhecimento para a sociedade, enfim, trabalhar com esses pais que têm os seus filhos autistas aqui no município. Sim, trazer essa discussão, como a gente tem sempre falado, e não só isso, ir atrás também dos direitos das pessoas e dos pais e também conversar com o poder público para ir atrás de políticas públicas que melhorem a vida dessas pessoas. Então, hoje, quem tiver interessado em ajudar, contribuir, pode procurar a Associação Abraça. Pode, pode nos procurar. Posteriormente, nós vamos estar colocando mais detalhes de como funcionará a Associação, mas pode nos procurar que nós vamos ter o prazer de te atender. Posteriormente, nós vamos estar colocando mais detalhes de como funcionará a Associação Abraça.